Para o IBGE, a estimativa é de que a produção de grãos do mês de agosto ultrapasse 193 milhões de toneladas. O resultado para o IBGE é 2,8% maior do que o registrado em 2013. O destaque na colheita foi para o arroz, o milho e a soja. Juntos, eles somam mais de 90% da produção.